Agora, meus amores, eu vou explicar para vocês a atividade da página 52, que traz o tema, o calendário do mês, tá? E aí, eu estou enviando para vocês esse anexo aqui, tá? Com a foto do calendário, esse calendário aqui, que vocês, com a ajuda da mamãe, do papai ou de algum outro adulto, vão recortar e colar aqui nesse espaço em branco, nesse espaço correspondente, certo? E depois, está pedindo para fazer o quê? Contorne o nome do mês com lápis azul, pode ser canetinha, tá? Hidrocô azul. Então, vamos observar aqui o calendário, tá? E circular com a canetinha azul o nome do mês. E aí, nós estamos em qual mês? Vocês se lembram? Lá atrás, quando a Tia Priscila falou para vocês, uma data marcante, que foi o dia 12, dia das crianças. 12 de que mesmo? De outubro, né? Então, nós estamos no mês de outubro. Então, procurem aqui, tá? No nosso calendário, e circule a palavrinha outubro, o nome do mês, certo? Logo depois, está pedindo para que, com o lápis vermelho, vocês marquem aí, tá? E aí, vocês podem fazer um X, o primeiro dia do mês. Então, vocês vão ter que observar o calendário, tá? E marcar o primeiro dia do mês, de vermelho, certo? E o primeiro, o primeiro dia do mês, e o dia da semana correspondente. Então, vocês já marcaram aí, fizeram um X no primeiro dia do mês de outubro. E hoje? Quarta-feira. Que dia é hoje? Então, ó, descobram aí, que dia é hoje, e também marquem aí, o dia de hoje, o dia da semana, de vermelho, fazendo um X. Combinado? Então, ó, façam aí, porque depois eu quero ver. Agora, meus amores, vamos finalizar as nossas atividades no livro longo, com a página 53, trabalhando o tema registrar, que diz, os dias do mês. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão observar, tá? O calendário da página anterior, da página 52, que vocês colaram, tá? Vão ter que observar aí, esse calendário, observar os números, combinar, porque na página 53 diz assim. Uge o lápis verde, lembrando que pode ser canetinha, ou lápis de cor. Para escrever o número do dia em que vocês terminaram de construir o calendário. Então, assim, vocês não construíram o calendário, né? A Tia Priscila enviou para vocês, e vocês colaram aí na página anterior, que representa o dia de hoje, o dia em que nós realizamos essa atividade, o dia em que nós colamos, né? Que é quarta-feira, que vocês também já marcaram na página anterior, o dia com um Xzinho, né? Agora, vocês vão precisar, com o lápis, na cor verde, colocar aqui, tá? O número correspondente ao dia de hoje, de quarta-feira. E depois, escrever a quantidade de dias do mês montado na tabela. Então, depois, vocês vão precisar também colocar aqui, tá? A quantidade de dias do mês da tabela. Então, vocês vão lá no calendário, na página anterior, e vão olhar qual é a última data. Porque a última data representa essa quantidade de dias, tá bom? E coloquem aqui para mim, combinado? Então, ó, façam aí, caprichem, porque depois eu quero ver.